O provérbio de Salomão, não só de Salomão, mas como de Agur e Lemuel, né, o capítulo 30 e o 31 foi escrito por Lemuel, por Agur e Lemuel, né, vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. Ouvi, filhos, a instrução de um pai, e atentai para conhecer-lhes o entendimento, o que vos dou boa doutrina. Não abandoneis a minha lei, porque eu era filho de meu pai, tenro e único, amado à vista de minha mãe, ele também me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência, não te esqueça nem decline das palavras da minha boca. Não abandones e ela te preservará, ame-a e ela te guardará. A sabedoria é a principal coisa, portanto, adquira a sabedoria e com toda a tua aquisição adquira o entendimento. Exalta-a e ela te promoverá. Ela te trará honra quando tu a abraçares. Ela dará à tua cabeça uma grinalda de graça, uma coroa de glória te entregará. Amém? Pode se assentar, irmão, siquem à vontade. Hoje, eu gostaria de falar com os irmãos sobre o seguinte tema. Sendo guiado pela sabedoria de Deus em um mundo de caos. Nós sabemos, através da revelação da palavra de Deus, que desde a queda do homem, o mundo, a realidade, não foi mais a mesma. Então, os homens, os homens, desde Adão, e vemos grandes homens maus e tolos durante o transcurso da história, nós vemos que os seres humanos, após a queda, após a entrada do pecado no mundo, ele tem construído sistemas de valores, sistemas de sociedades, em que gera caos, é um verdadeiro caos o sistema de valores desse homem caído, sistema de valores. Mesmo nós tendo gozado de uma era maravilhosa e da cultura cristã, no todo o ocidente, nós temos visto agora uma época em que o paganismo tem tomado conta da cultura, e nós temos visto diversos e diversos absurdos que têm acontecido em todas as áreas. Absurdos esses que eu não gostaria de nomear, até porque o pastor até começou a pregar na semana passada, e nós vimos alguns absurdos na pregação da semana passada, e basta nós ligarmos o nosso aparelho de televisão ou ligarmos as nossas redes sociais, que nós vamos vermos todos os absurdos que são criados e que são promovidos todos os dias das nossas vidas. Então, o texto que nós lemos aqui nessa noite, o texto do livro de provérbios, capítulo 4, nós primeiramente, vemos que o livro de provérbios, ele foi escrito para a instrução, é um livro que foi escrito para a instrução, e como nós estamos vivendo em um tempo extremamente maluco, um tempo de pernas para o ar, podemos dizer assim, alguns dizem que é um tal de novo normal, mas, na verdade, nós vivemos a eterna e velha, a eterna não, mas a linha histórica do pecado desde a queda de Adão, nós temos visto. E o pecado, ele só tem ficado mais sofisticado, o cachorro continua sendo o mesmo, mudando apenas a sua coleira, e temos visto isso, e o livro de provérbios, ele vem falar especificamente, o autor aqui, ele tem em mente jovens, e hoje é um culto de jovens. O sábio Salomão, ele escreve esse livro, inspirado por Deus, e o alvo dele é falar com os jovens, é falar com os inexperientes. E a importância de nós ouvirmos o que a palavra de Deus tem para nós, porque, afinal de contas, ela dará instrução, ela dará entendimento, ela dará juízo, equidade, ela dará o simples prudência, e ela dá aos nossos conhecimentos. Aqueles que já estão, já são jovens há mais tempo, conhecidos também como velhos, sabem muito bem da importância que tem a instrução, e os erros que foram cometidos no transcurso da sua vida, o quanto deles poderiam ter sido abortados, quanto desses erros poderiam ter sido diminuídos, ou até nem existidos, se houvesse uma boa instrução. E o interessante aqui, que o livro de provérbios, ele não vai falar de uma instrução, de uma sabedoria apenas intelectual. O autor aqui, ele está falando de uma sabedoria prática, e era assim que era visto na época. Os judeus, eles têm essa prática, desse conhecimento que toma forma, que toma forma. Os gregos, eles têm essa concepção, e nós somos muito impactados por essa cosmovisão grega ainda, de que o conhecimento, e a igreja, de uma forma, é também impactada, porque ela está neste mundo. De a gente entendermos que conhecimento é um acúmulo, é um depósito, é uma caixa de conhecimento, e sabedoria, na verdade, é uma caixa de conhecimento que você guarda na sua cabeça, e que você fica recitando. Mas a palavra de Deus, ela fala de algo prático, ela fala de algo que nós temos que vivenciar, vivenciar, é algo vivenciável. E é importante nós conhecermos isso, é importante nós nos atentarmos para isso. Nós percebemos também que, no livro de provérbios, nós vemos alguns textos que as pessoas encaram também como promessas. Promessas aquelas dos pais que, quando chegam na juventude, ou chegam na vida adulta dos seus filhos, e terem criado os seus filhos no caminho do Senhor, e vêem, às vezes, os seus filhos sendo desviados dos caminhos, falam, poxa, mas eu criei os meus filhos no caminho do Senhor. Isso era uma promessa, né? A visão das pessoas, como se fosse uma promessa. Mas, não é uma promessa esse texto. Na média, o sábio diz, se você instruir o seu filho no caminho que ele deve andar, na disciplina do Senhor, na correção do Senhor, ele não desviará dos caminhos do Senhor. E tem uma série de lições sábias que o autor fala para nós, de que a diligência, a sabedoria, está ligada à riqueza também. E aí, o que nós vemos, na verdade, quando nós olhamos para as nossas vidas, e vimos, caminhando nos caminhos do Senhor, quando nós olhamos, tiramos os nossos extratos bancários lá, mesmo levando uma vida de acordo, tentando levar uma vida de acordo com a palavra do Senhor, nós não vemos os nossos bens aumentarem. na verdade, nós vemos a perseguição aumentar. A indiferença e a rebelião e a oposição do mundo aumentar. É isso que nós vemos. Mas, na média, se você for diligente nos seus negócios, se você for uma pessoa sábia, que aplica a diligência, o conhecimento, a fidelidade ao Senhor, se você for uma pessoa sóbria, se você não for levada ao hebreanismo, a vida levada pelo álcool, ou pela falta de disciplina, se você for uma pessoa disciplinada, fatalmente, você vai adquirir uma vida de prosperidade, porque é assim que acontece. Mas nós também estamos falando de uma sabedoria, de um conhecimento, que ele não é somente esse acúmulo, ele é vivenciado, conforme eu falei, mas que ele também só é agradável a Deus para aqueles que verdadeiramente passaram pela porta de Jesus. Muitos podem dizer, ouvindo essa palavra, falando, poxa, mas eu não creio no Evangelho, eu não sigo a Jesus, nem ligo para o livro de Provérbios, eu não estou nem aí para o livro de Provérbios, e nem para nenhum livro de sabedoria da Bíblia, e eu sou à vista das pessoas, do afegão médio, como dizem as pessoas, eu sou uma pessoa sábia, eu sei cuidar dos meus filhos, sei cuidar dos meus negócios, e sei cuidar da minha vida. Então, eu tenho essa sabedoria. Poderia alguém dizer isso? Mas esta sabedoria aqui, a qual o autor está dizendo, é uma sabedoria, no qual, você adquire, quando você olha para a vida, com os olhos de Deus. você pega uma vez que você foi acolhido na família de Deus, você olha com os olhos de Deus para todas as coisas da vida, para todas as áreas, e aí você enxerga as coisas agora, da forma que Deus olha. E você faz as coisas que Deus manda. Aí está a sabedoria, olhar com os olhos de Deus, para a vida, e responder a vida, com os olhos de Deus. É isso a sabedoria. Não é esse acúmulo, que você, de conhecimento, que você, vai colocar em caixinhas na sua cabeça, e vai recitar. Mas é você dar essa resposta, é você olhar, e você, conviver com essa realidade de Deus, é você viver na realidade, que Deus propôs, desde antes da fundação do mundo. É você andar nesse propósito. É você andar nesse conhecimento. E aqui no verso 1, nós vemos o Salomão, ele falando primeiramente aqui, como um pai. Usando a figura de um pai, falando para o seu filho. E a importância de nós, que somos pais, também, levarmos a instrução para os nossos filhos. termos essa capacidade, de transmitir esse conhecimento, que nós recebemos da parte do Senhor. Porque ele fala, aqui no verso 2, que ele dá boa doutrina. A doutrina, ela é boa. É uma doutrina bíblica. Ele é um ensino bíblico. É aquilo que veio, do conselho de Deus. Não é a última moda em Nova York. É a velha verdade das escrituras. Não é a última novidade do youtuber. É aquilo que o profeta de Deus repete, desde quando os livros foram impressos, e são as verdades de Deus, sendo transmitidas dias após dias. Essa é a sabedoria de Deus. E é essa a responsabilidade dos pais, de inculcar no seu filho, de levar a boa doutrina da palavra de Deus. E aqui eu gostaria de fazer uma reflexão para nós aqui, enquanto pais. Como tem sido entregue os nossos filhos? Como nós temos cuidado? Como que nós temos instruído? Poderia até alguém dizer, alguém que está ouvindo essa mensagem, dizer, mas, eu não sou professor, não sou pastor, e não sou teólogo. Mas aquilo que o Senhor já te deu, de conhecimento da palavra do Senhor, você tem condições de discernir e de passar para o seu filho. Bons canais no YouTube, bons livros que são escritos, bons desenhos bíblicos que tem, com muito filtro, você tem que estar do lado ali para instruir. Mas existem muitas coisas boas que podem instruir os nossos filhos. Quantas horas os nossos filhos têm passado recebendo toda essa instrução do mundo? Porque o mundo, amados, ele também doutrina, ele doutrina da forma errada, de acordo com o seu entendimento. Então nós temos que pensar sobre isso. Salomão está falando aqui da importância de passar essa boa doutrina, esse conhecimento. E ele fala, continue aqui, porque eu era filho de meu pai, teno e único, amado à vista de minha mãe. Ele também me ensinava e me dizia, retenha o seu coração as minhas palavras e guarda os meus ensinamentos. É interessante a gente perceber que não é apenas algo para aquele momento, mas é algo que vai servir para esse jovem, para esse incauto, para esse jovem que ainda está novo. Ele é tenro, ele é maleável, ele é como uma vara fina que você consegue fazer dela um arco, talvez por uma flecha. E ele vai se tornar uma árvore como uma sequoia, acho que é uma das árvores mais altas e firmes, mais opulentas que tem. ele vai se tornar uma sequoia. Esse é o nosso alvo, quando nós estamos sendo expostos ao conhecimento do Senhor. Nós somos pequenos, somos varetinhas, tem várias varetinhas aqui, pequenas, pequenas, mas que um dia, sendo expostos à palavra do Senhor, se tornarão sequoias, se tornarão grandes árvores, se der ouvido ao conselho do Senhor. Se der ouvido ao conselho do Senhor. Talvez, para você que está ouvindo essa mensagem, pode dizer, mas o meu pai não é crente. E aí? O meu pai não é crente, mas você é, você recebeu a iluminação e tem a palavra de Deus como a sua instrução. Você não está desprotegido, você tem a palavra do Senhor. Então serve para você também. E esta palavra vai instruir você, jovem, não só você chegar à vida adulta mais rápida, mais rápido, mas você também vai também ensinar os seus filhos posteriormente. Esse acúmulo de conhecimento, esse acúmulo de experiência que a palavra de Deus vai te dando, você quando chegar velho vai estar como esse pai aqui instruindo o seu filho. E talvez gerações e gerações, talvez o seu pai e o seu avô olhem para você e você pai poderia instruir o seu filho assim, poxa, meu filho, a forma que você está mandando é a forma que eu e o seu avô e o seu tataravô andou. E essa não é uma boa forma. E essa é uma boa forma seguir a sabedoria e o conselho do Senhor. Porque o conselho também ele pode ser dado de uma forma olhando para algo negativo que pode ser utilizado para a prevenção. E o livro de provérbios ele fala, ele tem uma linguagem de prevenção. Quando nós olhamos para esse texto, quando nós, inclusive há uma diferença do capítulo 1 ao 9, você tem, é como se você estivesse lendo um livro de romance e quando você está a partir do 10 em diante, é como se cada texto, cada versículo, ele dá uma autointerpretação daquilo, ele já se exaure, ele já explica tudo ali, exatamente naquilo que o sábio quis dizer. Mas, quando nós olhamos para esse texto da palavra do Senhor aqui em provérbios, nós olhamos que o sábio aqui, ele estava procurando advertir aos jovens para não cair nas cisladas. É algo preventivo. De uma forma que aqueles que olham para esse texto podem dizer, poxa Salomão, mas eu não andei em sabedoria. e parece que a intenção aqui, e parece que o livro ele não vai trazer esse consolo imediato, porque afinal é uma linguagem de prevenção. Mas, se você estava em erro e olhar essa instrução agora, você pode ter uma vida sábia também. Embora a linguagem seja de prevenção, você pode estar sendo ajudado por Deus para caminhar nos caminhos do Senhor. Olha o verso 5 diz assim, adquire sabedoria, adquire inteligência e não te esqueça nem te apartes da palavra da minha boca. Interessante que ele fala a palavra aqui adquirir, é o verbo adquirir, ele tem um peso muito grande. Nós adquirimos várias coisas e vocês jovens também adquirem várias coisas, talvez aquele Playstation, eu não sei se os jovens apenas gostam de Playstation ou se gostam de outras coisas, eu quase não estou tão antenado, mas deve ter muitas coisas legais aí, e que vocês querem comprar. Um celular mais moderno aí da Apple e outros aí, da Apple está bem caro, acho que está mais de 18 mil reais, eu acho que mais tocha aí está bem caro. então, você pode adquirir várias coisas, talvez você queira adquirir a sua carteira de habilitação, era esse o meu sonho, quando eu estava quase chegando na minha idade adulta, e talvez você queira depois adquirir a sua motocicleta, ou você queira adquirir o seu carro, a sua casa, tudo isso é importante para você, até para você ir adquirindo as suas coisas, porque afinal, você também está sendo instruído para ser um homem, e o homem quando casa, ele quer casa, e ele tem que ter o seu lugar para levar a sua Eva, a sua Rebeca para morar, e é importante ele pensar nessas coisas, e não pensar numa vida eterna de um carpe die, aproveita o seu dia e os prazeres, e não pense no futuro, afinal não é assim que o mundo prega, o mundo está interessado apenas numa vida hedonista, de prazer, e que você não deve se preocupar com nada, afinal, os ditos homens, donos do mundo, os futuros criadores do grande reset, eles querem exatamente que as pessoas vivam a vida de prazer dissoluta, imersa nas drogas, e que finalmente eles vivam eternamente, dependentes do Estado, para que suas vidas sejam controladas, é isso, que o homem mundano, moderno, e essas lideranças modernas, mundanas, com as suas sofisticações diabólicas, querem para os jovens, que vivam uma vida de prazer dissoluta, olha, é claro que nos anos 60, quando você olha para os heróis, né, e que os nossos avós e tios falam que era um mundo bonito, um mundo legal, e era também o mundo dos hippies, lá já havia o pecado e a balbúrdia sendo instalada com sofisticação do pecado da época, e nós também vivemos os pecados da nossa época, e quando você é instruído na palavra do Senhor, quando você adquire esse conhecimento, essa sabedoria, como a coisa mais preciosa, como aquele homem que encontrou aquela pérola maravilhosa, aquela pedra tão maravilhosa que ele foi e vendeu tudo e adquiriu aquilo e como aquilo fosse a coisa mais importante da vida dele, essa é a sabedoria que Deus dá para nós, e quando nós estamos com essa sabedoria, o Senhor vai nos dando luz, o Senhor vai jogando luz para nós podermos caminharmos, então você vai viver uma vida à luz da palavra do Senhor que vai te iluminar para as suas decisões, isso será importante para a sua vida, agora vamos para os quatro últimos versos, vai falar sobre esse amor, a sabedoria, ele fala que não abandones a ela, não abandones e ela guardará, ame-a e ela te protegerá, a sabedoria é a coisa principal, adquire pois a sabedoria entregue tudo o que possuís na aquisição do entendimento exalta e ela te exaltará abraçando tu ela te honrará dará a tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará então a importância de amar é isso amados irmãos irmãos jovens né amar essa sabedoria é eu sei que nós vivemos numa época em que parece que as pessoas perderam o amor ao conhecimento de uma forma geral agora não estou falando apenas da sabedoria do conhecimento macro mais excelente que nós temos que é da palavra do senhor mas essa é uma época de densas trevas também no meio do conhecimento e da inteligência vivemos uma crise da inteligência Ortega e Gasset ele fala no seu livro A Rebelião das Massas ele fala da chegada ao poder de uma massa de um povo de um tempo em que tudo seria muito rápido tudo seria meio que fast food e tudo muito rápido e essa massa essas pessoas que não queriam o amor ao conhecimento não gostariam e não querem o conhecimento eles chegariam ao poder e nós vemos isso nós vivenciamos nesses últimos anos homens rasos do ponto de vista espiritual até humano não estou nem falando espiritual no sentido macro do conhecimento bíblico mas de humanidade nós vivemos nesses últimos anos que parece que o ser humano se tornou bicho e o conhecimento a lógica as leis da inteligência foram colocadas de lado parece que hoje você discordar de qualquer tipo de consenso seja lá que consenso for existe uma uma multidão de pessoas rasas que sem conhecimento algum com apenas o conhecimento do wikipédia parece que ganhou uma autoridade máxima e que é capaz de questionar até prêmios nobéis da paz para falar de assuntos que esse prêmio nobéis da paz tem autoridade nós vimos youtuber nesse nesse período que nós passamos aí período pandêmico querendo dar lição de ciência a homens grandes dentro da ciência né alguns como não sei a pronúncia em francês mas um importante médico francês que foi um grande virologista esse homem foi calado por todos os aparatos midiáticos e processos e todas as formas de perseguição e você via pessoas que tinham conhecimento tão profundo quanto o meu prato que eu almoço lá em casa o meu prato ele não é tão fundo né quando eu era adolescente ele era bem fundo os jovens aí eles reconhecem essa essa importância né então nós vivemos essa época em que não há mais esse amor ao conhecimento e à sabedoria e homens maus homens que não valorizam esse conhecimento de uma forma que nós vimos dentro de uma cultura cristã como eu falei para os irmãos na introdução vivemos a época do paganismo no paganismo antigo nas regiões religiões pagãs não se pode questionar nada há uma censura há uma perseguição há uma busca pelo consenso e é interessante que eu ouvi uma frase muito ignorante inclusive os irmãos devem ter ouvido várias vezes a chamada palavra mais ignorante que eu já vi nesses últimos dois anos chamada consenso científico queridos se há consenso não há ciência a ciência ela não é feita de consenso a ciência ela é feita de eternas descobertas de uma forma que o que você escreveu na sua tese de doutorado hoje se levantará outro que vai destruir a sua tese e tudo em busca do amor ao conhecimento o conhecimento é assim debaixo do sol é claro que nós sabemos no sentido macro que o conhecimento ele foi revelado por Deus a sabedoria de Deus ela foi exposta para nós nós vemos a sabedoria de Deus sendo exposta na cruz do carvoário o mundo enxergava a fraqueza de Deus ali na cruz satanás olhava talvez para aquilo e falava o que será que está acontecendo aí mas Deus derrotou o pecado derrotou todos os nossos inimigos como a fraqueza da carne na fraqueza da carne a sabedoria de Deus foi exposta ali na cruz Paulo ele fala aos corintios capítulo 1 versos 1 23 24 ele fala assim porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam a sabedoria mas nós pregamos a Cristo crucificado que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos mas para os que são chamados tanto os judeus como os gregos lhes pregamos a Cristo poder de Deus a sabedoria de Deus porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens essa é a sabedoria de Deus a sabedoria de Deus veio e os homens o que fizeram viraram as costas para a sabedoria de Deus e não seremos nós que vamos propagar a sabedoria de Deus e que seremos bem aceitos aqueles que talvez de uma forma otimista que haja que o mundo uma vez que o evangelho vai avançando e as coisas vão ficando melhores e que nós seremos aplaudidos não queridos é o contrário o evangelho vai sendo expostos e agora nos últimos relógios segundos se eu perguntasse as horas para o apóstolo João ele falaria não sei como que ele falaria porque ele já falou que já faltava pouco tempo naquela hora já era a última hora né fazendo a brincadeira do pastor e agora João seria falta quanto tempo João né pra vocês que estão ouvindo a mensagem temos nosso presbítero João aqui que é também conhecido aqui na igreja como uma pessoa já bem anciã mas mas ele não é tão ancião assim então amados à medida que vai chegando o tempo à medida que o tempo vai passando nós vemos a intensificação do mal tudo isso que estamos vendo amados irmãos é um prenúncio da vida do anticristo e não vem agora porque a coisa está difícil você esquece ao milenismo e quer pegar as doutrinas pré-mileninistas e não de achar que você não Deus vai vir vai me livrar da tribulação não vai queridos só se for a vontade dele que vai te livrar das perseguições se ele for te livrar das perseguições agora nesse exato momento você teria que morrer você quer morrer? se você quiser morrer agora beleza você tem passaporte celestial e você vai encontrar vai estar lá junto com Isaac Abraão Paulo vai estar lá com o pessoal já é então a igreja passará por perseguições e quanto mais você vive uma vida sábia de conhecimento mais você vai você vai encontrar a oposição do mundo o mundo vai ser oposto aquilo que você vive aquilo que você prega então qual que é o o convite do sábio então a esse mundo tão imerso a tolice porque o tolo fala no seu coração que não há Deus é uma tolice então Salomão ele fala o seguinte olha tolo teme o senhor esse é o princípio do conhecimento que os os loucos eles desprezam a sabedoria na verdade ele está falando aqui para o sábio para aquele que quer andar na 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 direção do senhor mas se o tolo estivesse ouvindo o tolo deveria abrir os seus ouvidos e perceber que ele tem que temer ao senhor mas esse temor ao senhor não é o medo da destruição não é o medo da destruição aqui é você olhar para o senhor por essa oferta maravilhosa da salvação que foi nos dada através de Cristo Jesus e você olha para todo esse amor maravilhoso para esse plano eterno de Deus e resgatar a nós amados a nós figuras tristes pessoas más o senhor traz a nós daquele pecado e agora faz nós andarmos nas boas obras que ele preparou de antemão então o sábio solomão fala olha teme ao senhor porque os loucos eles desprezam a sabedoria e a instrução então você deve temer ao senhor essa é a base esse é o alicerce a construção está começando ali para os construtores de plantão você vai furar aquele buraco ali inicial você vai colocar as ferragens e você vai colocar o concreto e você vai começar a erigir ali a construção é ali o começo a base a base ela é mais importante se a sua construção ela não tiver diversas sapatas se você não olhar ali o chão que você está construindo a sua casa ele pode ser inclusive o chão aqui de Vilena o terreno ele não é muito bom os técnicos de edificações que estão aqui presentes o irmão João Reateg pode falar isso ele não é muito bom então ele necessita ao invés de você fazer grandes perfurações para baixo é importante também você fazer bases mais largas né João isso é importante os nossos conhecimentos eles não serem apenas profundos mas largas para construirmos pontes caminhos fortes para resistirmos aos dias maus então devemos temer ao Senhor reconheceu a sua sabedoria o seu senhorio assim para os tolos para aqueles que não servem ao Senhor sim tolo você que está me ouvindo você deve temer sim com muito medo porque o que te aguarda se você não mudar a sua serviça se você não mudar os seus caminhos o que te espera é algo terrível terrível da parte de Deus então saia da sua tolice e se encontre com a sabedoria de Deus exposta na cruz do Calvário a sabedoria de Deus ela só pode ser desfrutada por aqueles que nasceu de novo não há como oferecermos já foi dado esse exemplo aqui o pastor não tem como você oferecer picanha para porco o porco ele não vai gostar de picanha não tem como você o tolo olhar para aquele que não nasceu de novo olhar para as páginas das escrituras e falar poxa que coisa legal não para o tolo para aquele que não nasceu de novo quanto mais ele ouve a palavra de Deus mas ele se irrita mas ele fica irritado mas ele se noja mas para aquele que verdadeiramente nasceu de novo aquele que foi chamado pelo evangelho ele ouve a palavra do Senhor ele recebe a palavra do Senhor e tem a sua vida transformada e ele tem amor a partir disso a sabedoria de Deus essa sabedoria que este que responde positivamente a palavra do Senhor aquele que se inclina que se arrepende esse agora tem uma sabedoria que agrada ao Senhor essa sabedoria sim agrada ao Senhor Deus ele nos presenteia de tão grado de tão bom grado por essa sabedoria fica para a nossa reflexão nessa noite terminando aqui esse sermão pergunto para nós que recebemos a palavra do Senhor e temos essa palavra como regra de fé e prática nós recebemos a palavra do Senhor nós vimos a beleza temos enxergado dias após dias as belezas de Cristo temos visto tão grande salvação nós vemos os preceitos da lei aqui no livro de provérbios nos ensinando a como andar né até alguns algumas instruções a respeito de ouvir o conhecimento ouvir as instruções da palavra de Deus armazenar este conhecimento no nosso coração na nossa mente em toda a nossa alma desviar-se do pecado ter cuidado com a nossa fala e ser diligente com o trabalho diário se tudo isso são regras positivas que a lei do Senhor nos dá tudo isso o tolo faz ao contrário o tolo ele não armazena o conhecimento o tolo ele não desvia do pecado pelo contrário ele vê o pecado como uma grande piscina olímpica em que ele pula de ponta e se chafurda no pecado cada vez mais pelo contrário ele fala impropérios ele fala coisas terríveis ele não toma cuidado com o que fala pelo contrário ele não é dirigente no trabalho ele não está nem aí ele está preocupado somente com o seu próprio umbigo então a palavra de Deus ela traz uma série de instruções para nós o insensato ele odeia o saber ele é autoconfiante e nós não vemos a tolice exposta exatamente nisso nós temos hoje a tolice sendo como é que eu poderia dizer para os irmãos a tolice ela sendo mentoreada hoje em dia por alguns até coaches ensinando as pessoas a confiar apenas no seu potencial olhar apenas para o seu próprio umbigo é claro que tem muitos coaches com muitos conhecimentos pessoas profundíssimas mas grande parte amados irmãos que a gente vê por aí parece aquelas frases para choque do caminhão acredite no seu sonho eu tenho padaria para acreditar no meu sonho eu não sei nem fazer pão como que eu vou acreditar no meu sonho né então homens que não tem profundidades às vezes e as pessoas estão tão rasas de conhecimento que qualquer coisa elas ficam ai não ele falou uma coisa tão bonita mais profunda do que um prato aliás tão profunda como um prato existem grandes homens do conhecimento nós temos que tomar cuidado e às vezes esses tolos eles são tem os seus egos sendo elevados por palavras às vezes assim e a palavra de Deus como que ela fala para nós olha não é bem assim ande nos caminhos do Senhor olha se arrependa olha este é o caminho do mal este é o caminho do mal ande pelas trilhas da palavra do Senhor não zombe do pecado não é isso que nós temos então nós que temos esse conhecimento amados que recebemos essa iluminação da palavra do Senhor né como nós temos andado nesse tempo nós temos andado em sabedoria nós temos olhado para este livro da palavra do Senhor né não somente esse mas a palavra de Deus é um tesouro de sabedoria né aqui especificamente o autor ele fala para jovens com o fim de instruir porque quando você é novo você não tem muito rumo né para aqueles que quando eram pequenos não tinham pais cristãos sabe como que era era uma coisa meio esquisita né os pais tinham lá aquelas dizeres e colocavam seus filhos para e coisas até legítimas né a importância do trabalho a importância de obedecer a pais e mães mas nós temos agora depois para aqueles que vivem debaixo de autoridade de pais crentes olha a beleza olha a sorte você é um bem aventurado jovem você que está aqui nessa noite que tem os seus pais crentes que servem ao senhor que pode te dar um conselho sábio pode ser o que você não gosta porque muitas das vezes a minha mãe meu pai falou coisas que eu não gostava né mas aquilo é bom quando você olha o sábio falando aqui que isso é importante é importante ouvir é importante dar ouvido é importante reter isso no coração você é um felizardo você é muito sortudo então pense nisso ande em sabedoria amém querido que o senhor possa te abençoar nessa caminhada para vocês jovens né vocês possam adquirir esse conhecimento buscar do senhor clame a Deus por sabedoria né e que o senhor dá a todos quanto pede né peça ao senhor sabedoria que ele dará a você amém vamos nos colocar de pé vamos orar agradecendo ao senhor por esta palavra que ele tem nos dado